Você não está em controle. Onde a gente estava, a gente tinha vindo aqui para essa parte do mapa agora, a gente tinha atravessado a ponte, porque parecia que tinha relatos de um outro condutor aqui, a gente precisa de mais poderes e também falar com os condutores para conseguir ter mais força para enfrentar Augustine. Quando a gente estava passando pela ponte, a Augustine nos confrontou e comprovou que a gente tinha poder de absorver habilidades, então é mais ou menos isso sim, ela sabe dos nossos poderes, ela sabe que a gente está indo atrás dela e a gente tem que achar. A gente ia perder para ela, ela estava já nos concretizando e alguma coisa veio voando e nos trouxe para este lugar aqui, para o Lantern District, ok? Agora tem algum imbecil, são os traficantes, por que? Eu não quis engajar em combate com vocês, eu tento ser uma pessoa boa, né? E do nada os traficantes vêm engajar, mano, faz seu tráfico, eu não tentei parar vocês de nenhuma maneira. Bom, aproveitando isso aqui, pera lá, deixa eu não morrer, vai. Aproveitando isso aqui, lembro vocês que existe live stream todos os dias aqui no canal, às 10 horas da noite, menos de sábado, sábado é meia noite, ok? E também que, que pedi para vocês que se vocês ainda não fizeram, meu Deus do céu, sigam o canal, o canal, o Twitter, as redes sociais do canal, ok? Curtam a página no Facebook, Twitter, sigam no Twitter, os links para isso estão na descrição, como sempre. E aí, eles tiveram, esse tiro foi bonito. Aê, maravilha, vamos começar logo a missão então, porque a gente está quase morrendo. A gente conseguiu limpar toda a área, ok? Vamos lá então, missão unfa, Delsin do mal, lá vai. Ei, é isso o Delsin Rowe? Sim, quem é isso? Ah, eu sou um grande fã do seu trabalho, aquele tag que você colocou na criação, o conflito de avião e o desejo, certo? Sim, eu entendi o que você está fazendo, 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 e eu quero ajudar. Ok, bom, se você quer me ajudar, você pode me ajudar um dos escapados que vai estar aqui no Lander Distrito. Oh, bom, por que você quer ele, ou ela? Eu só quero que ele, ou ela, ou ela, o que você está fazendo. Ok, bom, eu ouvi o D.U.P. estão planejando tomar todos os escapados condutados que eles estão rodando e movem para essa holdingação que eles construíram no Lander Distrito. Ok, então, lá está o bagulho, tem um comboio passando, a gente precisa enfrentar aí a D.U.P. e ver se a gente acha o nosso condutor aí, né, que tem aqui no Lander Distrito. Beleza, chegamos aqui, ô, Magalhães. Ok, salvo pela cutscene. Eles foram salvos pela cutscene, porque eu ia detonar a cara de todos eles, né, no caso. Ok, o jogo está me mostrando bastante as vigas de suporte aí da, da estrada, né, da ponte. Ok, veja, cara, isso é por isso que eu sou um grande fã. Eu gostaria que eu pudesse ver eles e ver eles. Bom, come on out and watch. Você sabe, de uma distância segura, por exemplo. Porque quando os condutores vão para o trabalho, vocês mortais melhor nos dar um grande bairro. Certo, certo, bem, ah, se você sabe o que é o segundo ponto, então eu vou ficar em casa. Eu vou deixar você saber se eu encontrei mais alguma coisa sobre o convoy, então. Eugene, quando esse convoy deve aparecer? Ah, de noite, alguma vez. Eu quero dizer, eu realmente não sei, por certeza. Você ainda está no overpass? Sim, ainda estou aqui. Só estou fazendo amigos com os locais. Não parece que seja o tráfico no top, cara. Sim, porque os dupes o tomaram. Eu... Eu aclamei os cidadãos. Então, você terminou com os suporte? Sim, tudo pronto. Vou fazer o convoy para o convoy e se preparar um pequeno jogo de chica com os dupes. Ok, maravilha, então. O cara ajudou bastante, né. Agora é só esperar o convoy aparecer. Sabemos quando. S... S... Damn it. Of course. Suckers. Hey Eugene, talk to me, man. What am I looking for in this convoy? I don't know. I mean, they're moving a lot of prisoners, so maybe look for some buses? Oh, o que foi isso? Telicópteros? Peguei a trás deles. Não acho que eles podem me ver no fogo. Oh, eles podem me ver no fogo. Oh, o que foi isso? Telicópteros? Não acho que eles podem me ver no fogo. Eles podem me ver no fogo. Tendam-me, os prisioneros. E vamos chamar-lo de dia. Ei, eu tenho um. Eu não sei como, mas eu fiz. Não sei, mas nós vamos chamar de dia. Ei, eu tenho um. Eu não sei como, mas eu fiz. Mas foi doido. Você é muito chato. Você é muito chato. É muito chato. Agora, boa. Já foram todos? Não. Pensei que sim. Acho que essa bomba aqui não faz muita coisa com a versão de vilão, né? Com a versão do bem até que é boa. O cara fica flutuando e se a gente acertar em qualquer parte do corpo dele, a gente rende o inimigo e ganha karma bom. Mas acho que com o karma do mal eu não tenho esse tal poder. Ele simplesmente voa mesmo. Tá acabando meu laser doll, hein? Então vamos errar. Então vamos fazer errado o negócio. Vamos no tapa então mesmo. Eita prela. Tem dois caras aqui, mas não tem problema. A gente lida com os dois. Aí ó, executei. Maravilha, vamos investigar o ônibus da DUP à procura de condutores. Acho que este ônibus aqui a gente tem que ir onde tem a porta, né? Que é do outro lado, no caso. Ele podia ter virado o laser e saído correndo na velocidade da luz aí, mas tudo bem, né? Não é na velocidade da luz, mas é bem rápido. E ele se torna a luz, então... Eu não sei se era pra ser a velocidade da luz. Eugene, esses ônibus estão muito longe. Qualquer chance de você saber onde eles foram? Ah, eu não sei. O rádio está em todo lugar. Eu não posso descobrir onde eles estão indo. Espera, espera. Você está tapado no DUP agora agora? Como é que você tirou isso? Ah, apenas essa app de telefone que eu estava tinkering com. Aqui, eu vou te enviar um link. Ok, consegui. Ah, então, o que é que faz? É um traqueador de sinal. Você pode ouvir sobre a comunicação da DUP, mas a coisa legal é que você também pode usá-la para apontar a direção que o sinal está chegando. Mano, acho que eu vou ter que tirar essa coisa para um test-drive. Ok, tem uma espada no... no helicóptero. Eu acho que a gente já viu isso lá no primeiro episódio. Não tenho certeza se foi mesmo, mas acho que sim. Enfim, deixa eu só recuperar aqui o meu neonzinho. Esse bagulho de neon não estava aparecendo. Ei, Eugene, mano, eu vou ficar estatico nessa coisa, cara. Você sabe, tem que ter muito mais construções que bloquear o sinal. Você pode ter que ir um pouco mais alto para ter uma foto clara. Vocês viram, né, o que eu falei. É... É... Aquele sinal de neon. Neon estava aparecendo. Pronto. Eu não tinha feito a piada. Eu pensei em fazer, não fiz. Olha! E esse Xbox aqui, rapaz? Caraca! Na cara dura! Na cara dura! Nunca tinha visto isso. A Sony... Olha só as ideias. Esse jogo é exclusivo da Sony, tá? Vamos ver, então. O cara fez um app que consegue entrar no canal de comunicações da DUP, tá ligado? O cara nem deve ser um nerd das programações albina. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, é pra lá. Ok, então, aparentemente eles acham que fui eu. Eles falaram, definitivamente foi o Rowe. Eu sou o Delsin. Delsin, Delsin, Rowe. Mas a gente sabe que não foi. Então tem a... O cara até enfiou uma espada no bagulho. Vamos subir pra esse outro prédio aqui, vai. Provavelmente é um condutor um tanto quanto aí poderoso, né? Que está fazendo isso. Bom, achei uns camboios aqui. Deve ser isso aqui. Não tenho ideia de figura casualidade. Mas nós também perdemos APCs. Até mesmo tivemos um parque de vermelho. Mas eu não acho que isso foi Rowe. Talvez um segundo bioterrorista, talvez mais. A fome fez isso impossível ver. Mas o que foi. Nós perdemos. E Rowe. Ah, ok. Eles estão falando agora que eles não acham mais que fui eu. Mas algum outro bioterrorista, como eu tinha acabado de falar. Surprise, motherfucker. Ok. Nossa. Parece que o jogo virou. O jogo da surpresa virou, não é mesmo? Meu Deus, eu vou morrer. Corre. Corre, Rowe. Corre pra algum lugar. Corra como você nunca correu antes. Meu Deus do céu. Se der, eu tomo um headshot agora. Ok. Recuperando. Em vez agora de pular lá que nem um maluco suicida. A gente fica aqui. Só nas snipers. Mesmo. Aproveitando a longa distância do nosso poderzinho de laser. Se eles tentarem... Nossa, esses erros aí, hein. Aproveitando o high ground também. Ele não consegue nem pegar cover direito. Se eles tentarem subir aqui. A gente elimina eles. Aqui também tem bastante bagulho de neon. Pra gente recuperar a vida. Eita, prela. Bom, eles começaram a apelar aí também, né, mané? Caçamba. Pera lá, vai. Vamos fazer isso aqui, então? A gente cai aqui. Olha pra frente. E... A gente mata todos. Pronto, amigão. Não vai dar pra você viver por muito tempo, não. Não é mesmo? Matamos três malucos, ok. Não é o máximo de proveito aí do bagulho, mas... Era todo mundo que tinha aqui. Entra? Alguém deve ter me batido com eles. Eita, preola. Com certeza, isso é novo. Com certeza, isso é novo. Vamos gastar, né, o... Ixi, eu não tenho mais... Eu não acho que essa bomba aqui vai fazer qualquer efeito. Não, não faz. Mas ele dá uma caída. Eita, preola. Nossa, pegou na árvore, velho. Caraca, os caras não estão de brincadeira não, hein. Os caras chegaram tanque aqui, né. A gente já teve o suporte... A gente já teve meio que um tanque aí, né. Mas enfim. Tem os suportes, agora tem outros tanques. Os caras estão com fogo nos olhos, velho. Eu acho que pra enfrentar eles, talvez seria melhor. Eu achei que eu encontrei o primeiro bus, mas ele está vazio. E tem três no overpass, então isso significa que ainda tem dois fora lá. E aí, fã de mim, você ainda está lá? Um minuto e você se mantém na minha. Algum fã de você é. Nós precisamos de ajuda! Tem muito de eles! Eles estão em todo lugar. Em todo lugar! A fuga! Eu não consigo ver uma coisa! Você ouve? Você ouve isso? É eles! Então, são eles? Não é um. É um monte? Sem sinal. Beleza! Vamos subir por aqui. Aparentemente é pra cá mesmo o local. A gente sobe aqui e a gente vê se a gente encontra um cuncumboio. Alguma fumaça. Qualquer coisa que nos indique onde é o lugar sem precisar do aplicativo dele. Porque com o aplicativo dele, a gente não pode se movimentar rápido, senão ele fecha o celular. Isso é problema. Ô, cacete de agulha! Sobe aí, ô! Tô mandando! Ok, eu acho que a gente tá chegando. Tem uma estrada aqui, então... Ali, ó! Dá pra ver já o bagulho do poderzinho desse condutor aí. Outra espada e outro ônibus. Ah, vamos investigar. Esse aqui aparentemente não tem ninguém da DUP. Achei do saco, mas tem um monte de civil ali. Aqui não há nada pra ver não, ô, mané. Nossa, não matei ninguém. Caraca. Ok, não vai do jeito que eu esperava. Tem que encontrar aquele último bus antes de fazer isso. O que eu fiz isso, faz. que ele tinha que usar o aplicativo aí. Que o Eugene... Está desaparecendo o fog. Ah, a névoa. Mas maravilha, ele falou que tem ataque aéreo chegando. Então... E tem muitos deles, ok. Como ele fala que é ataque aéreo, acho que faz sentido já que... Que eles estavam derrubando helicópteros. Bom, eu também consigo derrubar helicópteros sem ser ataque aéreo, mas... Vocês entenderam. Vamos subir aqui no banco. Não um banco, é um banco de prédio. Não é subir num banco da praça. Lá o cara ainda está reclamando que os ataques estão vindo de cima. Acho que é a justiça que está batendo neles, né? Porque... Todo mundo sabe que a justiça... Vem de cima. Olha lá. O bagulho já... Com a minha... Com o meu... Com o meu banner ali, né? A justiça vem de cima. Vem de coxinha. Vem de um monte de coisas. Aí, chegamos. Maravilha. Temos um bagulho verde ali. Vamos ver o que está acontecendo. Temos um bagulho verde ali, se eu passei por lá. Ahm... Ok. Mas aparentemente essas coisas... Anjos! Esses monstros têm que ser eles! Escute os anjos! Muita ele! Anjos! Esses anjos estão matando o pessoal da D.U.P. Então eu acho que eu não vou matar eles, não. Vamos deixar eles nos ajudando, não é mesmo? Quase ia matar o civil ali. Não que isso fizesse qualquer diferença. Meu Deus do céu, Sportyoli. Anjos, me ajudem. Deixa eu recuperar aqui vida. Já tenho? Não tenho. Eu já tenho o bagulho kármico, mas vou ter daqui a pouco. E a... Eita! Esse maluco lançou um foguete, velho. E aí? Olha lá, olha lá! Estou levando os caras da D.U.P. Ai! Cacete de agulha! Pera lá... Pua! Acho que não pegou ninguém. Ah, imbecil mesmo. Ai, meu Deus. Ferrou de novo. Sobe. Sobe. Vamos com esse bagulho aqui. A gente pode se locomover bem. E as chances deles conseguirem... Nossa, sacanagem. Só porque eu estava falando que as chances deles conseguirem matar a gente era pequena, porque a gente pode fugir bem deles. Um cara pulou lá. Um cara tanque novo. Um cara gigantão pulou lá do meu lado. E acabou com a minha pequena vida. Eu pensei que ele era um cara normal e fui tentar inumilir nele. Nossa, a mulher entrou na minha frente também, hein? Pelo amor de Deus. Ok? Se eu estivesse jogando com o Dawson do bem, eu ia ganhar karma ruim por matar aquela mulher. Claro que é um karma bem pequeno. Mas ainda assim, bastante pra eu ficar um pouco frustrado com o jogo de fazer com que a idiota lá, imbecil, andasse no meio do fogo cruzado, né? Nunca é uma técnica interessante de luta você andar no meio do fogo cruzado. Vamos então coisar aqui, vai? Vamos ver o quanto que a gente pega. Eu não sei se o pessoal está muito longe pra gente pegar eles. Ah não, o cara apareceu ali a longe. Eu acho que aqui também tinha o cara gigantão, então a gente já vai resolver esse problema também. Vamos ver. Ó, quatro inimigos mortos, cinco civis mortos, muito bom. Beleza, já morre esse cara aqui. Mas aparentemente ainda tem... Os caras spawnam, né? Enfim. Eu não sei se eu já lidei com... Meu Deus, a minha mira. Eu não sei se eu já lidei com o gigantão ou não, mas qualquer coisa eu me torno fumaça aqui. Que é mais fácil. Aí, já lidei sim. Maravilha, então. Vamos investigar o buzão. Ô, 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 magalhões. Você é bobo, ô, magalhões? Ó, tem outro cara ainda, velho. Os caras não aparecem aí na preula do bagulho? Mano, do nada ele pula, né? Meu Deus do céu. Ok. Vamos lá, agora sim, investiga o ônibus. Cadê o ônibus? Investiga. Angels, você me engana agora? Então, ou seja, um desses escapistas pode fazer angels ou eu vou depois do Deus. E eu não gosto das minhas chances naquele match-up. Ok, será então que é Deus? Uou, Deus é um condutor. Beleza, então... Uh, tem um musicista aqui. Músico. Ou uma musicista. Vamos dar um tapa na cara desse imbecil. Músico de rua atacado. Troféu conquistado! Todo mundo é crítico. Todo mundo é crítico. Deltan, mas eles encontram um dos escapistas que esses escapistas usam no mercado de 8-game. Um cara que eu pertenço pode ainda estar lá. Há muitos lugares em cima. Oh, obrigado pelo tip. Então, onde você desapareceu antes, hein? Ei, por favor, os contos não precisam ir para o bathroom, mas o resto de nós também. Como você recebe toda essa informação sobre o que está acontecendo? Você tem amigo, meu irmão? Você fez um aplicativo aí, velho. Obviamente, você não tem... Sacanagem. Mas ok, então ganhamos uma nova missão de história aí. Para a gente continuar a procura do condutor. A missão de história fica aqui no Distrito Rainer. O Distrito ainda não está liberado. Então, no próximo vídeo de Infamous, a gente vai começar a expulsar a D.U.P. do Distrito Rainer. Para a gente conseguir fazer a missão sem maiores problemas. Ok? Vamos matar só esse pessoal aqui imbecil. Do clã. Eu esqueci qual que é o nome do clã dos caras aí, mas eles são tudo trouxa. E a gente só tira eles para ganhar aí um carminha. Olha só, o karma do Dawson do mal já está quase... Já está quase subindo, né? Já passou da metade. O Dawson do bem não está nem perto ainda. Mas ok, pessoas. Essa aí foi a missão. No próximo episódio, a gente faz as outras missões aqui. A gente expulsa o pessoal aí da D.U.P. Do Distrito Rainer. Ok? Mas obviamente isso vai ficar para o próximo episódio. Porque isso foi o explodir pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. E você espirrar enquanto se inscreveu. Saúde! E é isso aí pessoal. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.